Eu queria que você mostrasse aquela posição que você gostava muito de fazer na época de competição. Então, é uma posição simples que acontece muito, é usada até hoje, não tem nenhum mistério, funciona sempre, só tem que ser bem executado. Na academia, né, foi desenvolvida uma passagem que meu pai criou, né, quando o adversário ia segurar a manga aqui, né. Então, como já sabia que isso ia acontecer, mantinha aqui e trocava, aí ele queria puxar lá, você ficava aqui, essa mão na gola, e aí o cara levantava, o cara levantava pra passar, subia, tudo certinho, você entrava embaixo, botava aqui a dobra do cotovelo e dava um soco e ao mesmo tempo jogava o quadril em cima da perna, checava todo o corpo. Segurava a mão pra evitar a saída dele, ia subindo com a base e caia na montada. Posição simples e muito efetiva. Valeu, rapaziada, um abraço a todos aí. Presentei esse aqui várias vezes nas competições. Isso, tamo junto. Tô.